Ela paga de nojão, mas que falta é o caseão Ela vai pra outro motivo, toma dos cambão Atrás da safira e toma pão do divotão 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 E ela xupa, xupa, xupa filha da puta E ela xupa, xupa filha da puta Ela paga de nojão, mas que falta é o caseão Ela vai pra outro motivo, toma dos cambão Atrás da safira e toma pão do divotão Atrás da safira e toma pão do divotão Atrás da safira e toma pão do divotão E ela xupa, xupa, xupa filha da puta E ela xupa, xupa filha da puta E ela xupa, xupa filha da puta E ela xupa, xupa, xupa filha da puta E ela xupa filha da puta E ela xupa filha da puta Atrás da safira e toma pão do divotão Atrás da safira e toma pão do divotão Atrás da safira e toma pão do divotão